Tá, vamos pegar aqui... acho que reposição, porque a viagem é longa ainda. Então é bom não... não chegar lá machucado. Governança gospodar. Nada mais natural que as tribos civilizadas do sul dominem os povos simplores do norte. Ao menos é o que muitos acreditam. Renegada por fazendas mais 10%, custo de construção menos 30% para construções de mata sagrada. Tá. Mãe terra. Muitos acreditam que a terra mãe é um ser vivo que ama seu povo como ele a ama. Por uma doença ceifa a vida de todos os homens, mulheres e crianças, em cinco stanitzas, o vento gélido muda seu timbre para um uivo de lamento. A terra fará questão de acertar essa dívida. Então o custo de invocação de terra mãe é reduzido em 50%. Ok. Acho que eu já li. Protetor competente. Arqueiros, disparem suas flechas. Derrubem eles antes que avancem contra nós. Consumo vitórias em várias batalhas defensivas. A de abençoar o da hora de liderança mais 10% ao defender. Liderança mais 2% ao defender. Bom, agora que reduziu o custo a gente pode fazer aqui a bagaça. Vamos fazer Thor de novo porque ele é o melhor por hora. Cada batalha é 2 de seguidores. Vamos para o templo de Henkel aqui. Eu vou salvar na resolução automática porque eu tenho medo. O jogo me guarda aqui. Kislyad nunca falte. Fale os cofres do poder de Nenhum. Cano duplo. Do poder de fogo vem com guia sobre como carregar os dois canos ao mesmo tempo. Assessou a tripulação sobre esse leir. Força de projecto mais 10% Então isso dá um tempo de recarga de mais 10% Pode tirar esse negócio daqui Também agora Vou precisar colocar a ordem pública Isso não vai dar ruim Coloca o gelo da morte de novo Um herói de Kislev Boris Senhor de todos Gente, estratégia Você tem que subir correndo Você tem que subir correndo aqui B. Chaffin pode ir pro level 2 Vitoral de Kislev Eu rejeito qualquer poder O poder de Mãe O baron da Mãe Eu mereço um trabalho Eu mereço um trabalho Eu gostaria de governar Eu gostaria de... Seu exército também Para a gente brigar com os vampiros Dizem umas mudanças Minha regula vem Vem! aqui. Pode ser esse cara aqui. Ué, aqui eu já não tinha liberado a galera boa. Ah, só libera a Strelts, né? Não, mas Tier 2 não dá pra se virar lá. Strelts tá com 200 de mal-atenção? Não, mas Tier 2 não dá pra se virar lá. Senhor das províncias! E assim, nosso deveria acabar. Uma estratégia bold. Icicórd. Abre-me. É, mas eu não vou pegar muito Strelts não, velho. Talvez 2 no máximo. Gash, diminui-o! A Luzarina fica afastada. Mais um mercado aqui em Karak e Haziak. O que que houve aí, Atamãs? Ameaça interna ou externa? Os recursos nunca são infinitos. O Atamã precisa escolher se deve dar atenção aos boatos e extirpar qualquer influência maligna dos deuses do escuro internamente. Ou apenas particular os oblastes, para impedir que as ameaças visíveis se aproximem. Ah, Spurge. Spurge imediatamente. Inovação ou morte? Isso que a gente já tinha visto. Vamos colocar pioneirismo. Porque a tecnologia faz uma diferença. Três turnos para a Praga e para o level 2. Ainda dá pra colocar a guarnição lá em cima. Gospodar by blood. Carabano vai chegar em quatro turnos lá no objetivo. Ok. Então, a gente vai fazer uma questão de trabalho para o lado esquerdo. Ah, esse cara é interessante também, né. Tem uma tecnologia que depois dá... ...encorajar para eles. Ah, esse que dá a resistência a dano dez porcento quando eles estão lutando. Que interessante, hein. Vê se vale pegar um desses... Acho que por hora não. Eu só consegui recrutar ele aqui, né? Agora que é tier 1 também essa desgraça. Isso aqui já parece mais interessante. Tá, só passa então que já era. Bom, o Rotblood ainda tá montando exército porque tem presença militar em alguma cidade dele lá atrás. Daqui a pouco a gente vai esbarrar em algum full stack dele aí. Vai Boris! Eu confio muito, Boris! Papai! Ah, deram as caras finalmente. É a nossa responsabilidade de vanquistar o mal. É a nossa responsabilidade de vanquistar o mal. Tem que elas não conseguem fazer um exército com 20 unidades, né? Tá realmente difícil. A Fara tá ali, ó. E tá ligado agora, mano. Tenga. Tranquilo, tio. Tenga. 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 Tem esse B.O. aqui, né? Vai subir duas tribos de Norsk para o Império aí. Será porque o mapa se julgou aqui para baixo, né? Vai entender. O cara só desembarcou só, jogou. Relaxa. Vamos para cima aí, Ostland. Defende suas terras, pô. E eu achei que a Barretton tinha matado aquele vampiro e eles deixaram o cara pegar a Maremburga e não sair fora. Ó, se pegar a pele do rebanho. Boa, boa. Excelente, excelente. Puta que parada. Os caras perdeu, velho. Ai, Deus. Os caras perdeu, velho. O que você tá indo, cara? O cara do nada vai falar, vou navegar, foda-se. Laura e Lorne, você tem que participar dessa briga que usou uma esfera urgente, minha querida. Não consigo nada, velho. Tô dando com as minhas trevas aqui também. Financiar o outro, sei lá. Ainda mais financiar sem saber o que ele vai fazer. Uma coisa é você financiar quando você tá jogando no multiplayer, né? Aí você sabe o que o cara vai fazer, se ele realmente vai fazer, porque, pô, é um jogador, não é um PC, né? Agora, financiar a máquina, não dá pra confiar, não, né? Realeza Rebelde. Durante quatro horas de rotina, nossos lanceiros descobriram uma jovem duquesa imperial à beira da morte no Oblast. Parece que ela caminhou por meses até que Sleve, determinada a mostrar força para a própria família, que sempre duvidou da duquesa. Ela viajou uma distância impressionante, mas o clima mostrou sua face cruel. Cuidar da saúde dela, dar notícias para a família. Caralho, velho. Se eu der notícias para a família, eu ganho lealdade. Se eu cuidar da saúde, eu ganho dinheiro. Eu prefiro ganhar dinheiro. Aqueço o sangue congelado dela com o nosso melhor Kivaz. Depois que provar o sabor incomparável da joia de Sleve, ela será capaz de pagar qualquer coisa para saborear mais. É sobre isso. Horda de zumbis. A névoa desceu sobre nossa caravana. O cheiro é pútrido e formas se montam na visão. A terra em volta de nós parece estar em diversas formas. Nós caímos sem querer no domínio dos mortos-vivos. Essas criaturas podem ser confrontadas de frente e ser totalmente aniquiladas. alternativamente, nós podemos ordenar que um certo número de nossos homens distraia elas enquanto nós fazemos nossa fuga. Embora ele não terá nenhuma chance contra as forças, as massas necróticas. Ah, vamos destruir, né? Só zumbi, pô. Perdeu um montante ainda, de alguma forma. Tá, vamos aqui para a cara aqui, Vlag. Ainda nada aqui, hein? Não tinha um exército aqui, velho? Um chegado temporário. Você perdeu o seu exército? Você está com duas cidades, eu não estou vendo o seu exército? Ou você está emboscando aqui na frente, que tem uma possibilidade. Para a Mãe Kislev. Para a Mãe Kislev. Espera, 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 espera. Acerte o sofrimento. E aí o cara consegue entrar no seu exército, senão ele nunca vai entrar. Abre da grande ortodoxia. Arte seu coração com o sangue do oceano. O sangue do oceano. A fé, a eternidade. Dá pra gente pegar agora uns dois Strelts, que eu falei. Pra ter um apoio aí. Cavalaria também é bom, dá pra pegar dois lanceros alados. Por favor. E agora também dá pra gente pegar chamãs. Temos chamãs das feras e chamã da vida. Vou pegar esse aqui das feras. Dan em ar é sempre bom. Ainda mais porque a magia de gelo é difícil de você mirar, dependendo de como tiver a batalha. Acho que melhorar o Marx é interessante, mas também quero liberar aqui os filhos de ursos. Filho de urso. Ur... ursizalas. Os estábulos de ursos, conhecidos como ursizalas, são decorados de uma forma inimaginável para os camporescas levitas. É, se é inimaginável, eu não vou nem tentar imaginar nada. E... aqui, falta quanto tempo? Dois turnos. Plataforma congelada, vamos colocar uma guardição aí. Você pode colocar guias locais. Estamos chegando. Senhor das províncias. O Manny Rhyper perdeu todos os exércitos mesmo aqui com esse ataque que ele fez. Aparentemente... O que é pior que ela está em guerra com os homensferas. Era só ela atacar, velho. Ela está muito ocupada com o Femir aqui em cima. Mais uma vez, é culpa do Zhang Zhang, né velho? O Zhang Zhang fica botando esses inimigos extra no Império aí. Caos. Complicado, velho. Aí talvez é para colocar ainda os filhos de ursos nesses erros para finalizar com um antigrande, né? Um antigrande bom. Pegar cavalaria antigrande é sempre útil. Pô, acho que a gente está com full stack ali, velho. Espero que ela não faça burrice com esse daí. A nossa causa comum vai beneficiar. A nossa causa comum vai beneficiar. Acordo comercial... Ah, tá bom. O Uff que já foi de base, né? Cara, não sei. Eu sei que o Aegil foi. Pelo menos o cara que caga é quem conseguiu atacar os vampiros e ganhar. Conseguiu fazer dois exércitos? Eu estou com dois, mano. Estou aperfeiçoando o segundo ali para mandar para brigar com os homensferos e tentar ajudar o Império. Porque... Do jeito que eu estou vendo as coisas aqui, daqui uns 10 turnos o Império não existe mais, né? E eu também vou ter que arrumar um terceiro para brigar com o Norska, né? Que também está vindo aqui com tudo, como vocês estão vendo. Os vampiros eu vou tentar ignorar por hora, porque realmente... Não tem nem o que fazer, velho. Fora que tem muito vampiro no Império, né? Vamos, Nordland. Esse é o momento de brilhar, velho. Vai ajudar a Minha aí. A Império já desistiu da vida, já. Totalmente. Ai, os caras com três full stack aí, pô. É só lutar, mano. A Baretone também dá uma dormida. Talvez a gente estugue aqueles vampiros de vez. Meus. Meus. Então... Vamos. Encontro de caravana, vou adicionar um nobre, durante o descanso na pousada, mas de caravana recebem uma visita de um estranho, que afirma ser o famoso aventureiro e deseja se juntar à comitiva, ele oferece apoio ofensivo e defensivo, mas por um preço, bora, vou colocar um nobre aí A Capela Ursina Após uma ameaça de danação pelo patriarca local, o povo de uma stanitza longínqua trabalha encasavelmente para construir uma catedral colossal de urso, quando ficam sem materiais, ele desmonta as próprias casas, quando dezenas morrem de exposição ao frio, o patriarca critica a falta de fedos que sobreviveram Caralho, velho Devoção mais 20 Que fit, hein Morte Ok, eu vi que eles estão em guerra com os anões do caos, talvez do exército que eles tinham morreu lutando lá Mas cara que vlague não existe mais Mas cara que vlag não existe mais Mas cara que vlague não existe mais Mas cara que vlague não existe mais Agora e para sempre Mestre de Eice Engenheiro de combate, basta um bom plano, algumas páginas e picaretas, esse indivíduo consegue furar qualquer defesa inimiga, como sua vitórias, em várias batadas de circo Liderança mais 3 ao montar cercos ou rodear povoados para o exército do senhor Espada da batalha A espada da batalha é uma arma desgastada Embora seus diversos donos sempre observam o quão fácil é empunhá-la Ataque corpo a corpo mais 3, força da arma mais 4% Irmão de juramento de Thor Montadores de urso de guerra O poder elemental de Thor abençoa as armas dos irmãos de juramento dele E cada golpe de lâmina desfere um raio Seria foda se realmente fizesse isso, eu duvido muito fácil Vamos colocar agora Acho que as lâminas de gelo Dá um buffzinho de dano de arma, tá corpo a corpo Só vai ter um aliado, mas Dependendo de como você jogar, pode ajudar bastante Uma crepitante energia mágica emana das armas da unidade Revelando poderes letais As vítimas das inclementes lâminas morrerão em gelo da agonia E você, vamos colocar isso aqui Técnicas de laser O que é isso aqui? Habilidade... peraí Nayaska laser Usa técnicas de combate da sua família Antiga... pera, eu li tudo errado Ela usa técnicas de combate de sua família antiga e distinta Que pode subjugar qualquer um que fique no seu caminho Então é uma habilidade que vai dar dano de arma E dano perfurante mais 25% E atacador para corpo mais 24% Beleza Em cara que flag, já veio o level 3 Para a gente pedir cara Vamos botar uma guarnição aqui Você pode colocar aqui Evasão Vamos chamar aqui no seu exército também Governador de sua vida Ahn... pode passar essa galera aqui Então qual que eu vou pegar esse arqueiro normal É, dá pra se virar com esse exército aqui, vai É, eu acho que vou pegar só mais um estrelas Eu soube para apoiar o Mozzerine E talvez... Ahn... dá pra tirar esses dois aqui Nós não tivéssemos E pegar um cara mais tanque Tipo esse daqui Goyar o Kisle Esta é a minha província Por hora, espera aí que não dá pra fazer nada Não sobrou dinheiro Esse cara aqui pode mandar embora O que você tem de mais, sua árvore de habilidade aí? Chama, inclusive visual Foda, tá? Tudo bem que um urso não tem chifre de alce Mas ainda assim ficou foda Gostei Você pode montar no urso Não tem linha única aqui É, bem genérico, né? Achei que ia ter mais coisa, mas tudo bem Importante que tenha estilo Uma desligada Mais coisa Uma desligada Um desligado Pela força dele ele está com algum exercício ainda Ele realmente está muito escondido Não é possível Eu tô achando que ele atacou aqui, velho. Ainda bem que o Clomofoso tá bem pequenininho, senão tá dando uma dor de cabeça ferrada pra mim, ó. Como a terra da Mãe, a nossa amizade se endures. Por favor, só se acertar! Ele tava jogando com quem lá? Warhammer. Festus? Cara, a campanha do Fest deve tá fácil, né? Porque não tem desafio nenhum pra ele no Império ali, velho. Não é tudo fácil de matar. Eu sei que deu trabalho pra eliminar ele. Por isso, fica admitido, o bicho é chato, velho. É que ele é mole eu também não tenho dúvida, porque o bicho é pançudinho, né, velho. Só aquele queixo dele você deve apertar e ali afunda, velho. Tipo um pudim. Credo, agora eu fiquei imaginando. Não vou falar o que eu imaginei, credo, que nojo. Credo! Estrabeada por essa, velho. Boa, Boris! Isso aí, Boris. Tem que ser um Boris, velho. O Boris tem que botar ordem, velho. Vamos, Nordland. É você e tem que atacar todo mundo junto, velho. Você ataca todo mundo junto, a pedra do rebanho cai. Olha lá, Ostland montando uma formação sanduíche. Ah, você tava jogando ele com o OP? Pra pegar perto do Vlad? Tem alguém jogando ele com o Vlad? PORRRA, LAURELORNE! Sempre fui fã de LAURELORNE, velho. Sempre fui fã. Nunca critiquei nenhum elfo nesse canal. Nunca, jamais. Nunca foi feito. Você é louco, velho. Agora tem que matar os exércitos, né? Puta, mas tá vendo os Fimmer ali em cima, velho. É tudo de uma vez. Disciplinador. Manter a ordem é a essência de qualquer regime. Passou vários turnos de pulvada por baixo controle. Controle mais um. Caravana concluída. Boa. E ganhamos uma Guarda Argentia. Ganhei o diamante da Guarda Fênix. Ok. Vai dar 10% de resistência física pros aliados em volta. Esse adornado recipiente de diamante contém uma centena da Sagrada Chama do Altar de Azúria. Concede aos portadores resistência e ataques mágicos. Mentira, porque é físico. Resistência física 8% e essa hora aí de 10% de resistência física pros aliados em volta. Antes que eu gaste o dinheiro, deixa eu mandar outra caravana já. Vou mandar essa aqui no Império, pra ele ganhar o dinheiro da caravana ainda. Toda vez que ela chegar no destino, ele ganha mil. Então, vamos mandar lá. E aí, perdeu o exército? Como é que tá a situação? Eles estão indo. Eles são uma pessoa. Embrace essa chamada bem-vinda, Keep Leviathan. A Cidade da Mãe. Você... Bom, primeiro você. E eu tô pensando, na verdade, em vez de mandar você pra ajudar ali primeiro, contra... ...os homens férios, agora que tá mais sob controle, já que a Pedra do Rebanho caiu. Que já dá um adianto pra eles, né? Eu tô pensando em vir aqui ajudar a Erengrade a principio, e depois em bater os Skavens. Vou ter que ali dar uma força pro nosso amiguinho Costalty, né? No maior estilo Cavaleiros de Rohan. Vou em marcha mesmo, que é pra chamar atenção. Quem sabe quando ele atacar, você não me puxa na batalha. E agora o seu exército, Boris. Já desbloqueei os treinados de guerra aqui, então dá pra dar uma melhorada do seu exército. Só com a fé, Firmesa. Eu não vou sofrer mais desculpas. Trim para cá. Tá dando um tiro em 3, e esquece, só quero pegar 2 do seu destes. Um desse... Sandrine, obrigado pelo follo, seu bem-vindo. Te dou a minha. A Catarina vai estar voltando ali ainda. Pragy! Vou melhorar essa guarnição, urgente! Hum, marca só o level 3, né? Seria bom se eu desse para fazer isso daqui também, os parapeitos, mais um movimento de defesa. Acho que pode tirar essa condição daqui, que eu não vou recrutar nada, tirar 3 aqui, não tem necessidade. E eu também vou pegar para você, Boris, um patriarca. E o outro foi de Covins e Bebys. Patriarca, o que é viver? Ninguém vai me questionar! Aqui é a polícia fiscal de novo, para aumentar o dinheiro. A gente tem mais problema? E toaldidas, esse aqui eu também já tinha visto. Depois que pode reduzir o tempo de construção das coisas. Ajuda bastante. Ok. Você pode colocar a capacidade de carga. Você pode colocar a capacidade de carga. Simbolo da minha autoridade não paralelada. Para Walth. Parabéns. Parabéns. Os seus Paraíso. Olá, papai! Eu não vou descuandçar meu segundo vida, Eu sou fulgada. Que isso? O cara está me chamando de idiota, é meu pai, mano. Há! Anad! Bem-vindo! Então... Eu vou te pedir um boon. Falta. E eu vou ser prudente. Algo mais? Corne dourada. Bem-vindo ao meu estudo privado. O vinho do mais de ouro, vai secar as nossas paletas. Como você diz, senhor. O Império quer virar meu vassalo. Cara, se eu não me engano, puxando da memória aqui, eu acho que isso aconteceu quando eu joguei de Kislev com o mod. A primeira vez também, mano. Ai, velho. Finalmente ele entendeu que o Império não presta. Esse Kislev que é melhor. Cadê os caras que falam que o Império é bom aí? Tá pedindo arrego aqui, velho. Apenas... Isso aqui aumenta a renda de fazendas, né? Então faz fazenda aqui. Seis mil pra melhorar o Marco. Seis mil pra melhorar o Mercado também. Mas acho que o combo de Mata e Fazenda dá mais dinheiro, velho. A Fazenda dá 100 no Level 3. Esse aqui aumenta 50%, então daria 150. O Mercado no Level 3 dá 200. E a Fazenda também vai ficar dando devoção pra gente, né? A Floresta, no caso. Compensaria bem mais que fazer o Mercado. Pra povoado pequeno. Eu sou Kislev. Acho que é isso, velho. Murtois. Obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Ah, poderia fazer isso aqui também, né? Vai reduzir o custo de construção de povoados e capital de província. É bom. Canteiro. Usa-se mármore em residências opulentas e salões importantes. Quando um depósito abundante é descoberto, constrói-se pedreiras para extraí-lo. Ele é gerado a mais 100, produção de mármore e 20 lascas e custo de construção menos 2% para construção de povoado e capital de província para toda a facção. E... passemos. Recomendo algum canal pra quem quer jogar e não manja nada de RTS. Zangjon. Recomendo. O cara aí joga há 5 anos, né? Acesse as tropas. Opa, você sabe que eu tô indo aí, né? Que bom que você sabe. Calma, Costal. Eu já tô tentando te salvar, velho. Segura só um turno que eu chego aí, velho. Olha a campanha no YouTube lá, Mortóis. Dá uma exclamação no Discord, aí vai aparecer o canal no YouTube. Tem um monte de campanha lá, velho. Recomendo que você pegue as primeiras campanhas do Warhammer 2, que foi quando eu comecei o canal. E aí lá você vai ter uma boa base. Agora deu pra aparecer os carinha aqui, ó. Bom, pelo menos eles esperaram aí eu destruir lá o cara... do Rotblood, né? Ao menos isso. É muito vampirista. Meu Deus! Ah, pronto. Bom, pelo menos agora a Pedra do Rebanho é no meio da Bretonha, né? Então eu tô nem aí. Dá pra tirar toda a corrupção de uma região? Cara, depende da região, mas normalmente dá. Porque tem região que vai ter corrupção espalhando naturalmente no lugar. Aí essa nunca vai dar pra ficar 100% sem. Mas se não tiver nenhuma influência assim, aí dá pra se tirar assim. Lá você vai a caravana de Ostland. A louco, o Império tá tão na merda. E ainda jogaram Peste nele ali, né? Nada que se tá ruim não pode se piorar, né? Vai Ostland, vai Ostland! E agora? Atacou. 3 exércitos. 4 exércitos. Vamos Ostland, caralho! Isso aí, pô! Tinha que ter Sangue Kislevita na facção, né? Pra dar certo. Porque o Império eu esqueço. Por favor, que ele não tem atacado a Eringrad. Ele não conseguiu atacar. Boa, 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 boa. Opa, apareceu o cara. Vidmar o Retalhador. Está perdido amigo? Está perdido amigo? Está perdido amigo? Estou com uns 17 na guarnição aqui, acho que dá pra segurar um exército de Skiffins. Não escbre do mesmo. Talvez, é que eu realmente não queria cancelar o recrutamento aqui do carinha Pra ir lá Bom, Catarina, eu vou atacar essa cidade aqui, né? A última cidade desses caras A última cidade desses caras Take only what we need Pode reparar essa daqui Tira isso Põe a guarniçãozinho humilde Ice Queen Kislev, o seu Com isso, eu guardo Kislev Eu tinha visto aqui te ajudar, né, amiguinha? Mas já que você não precisa Acho que eu vou voltar pra minha terra ali então Mas eu vi que o Trotin botou um full stack aqui escondido Então talvez eu possa te ajudar com isso Você tá em guerra com ele? Está Então eu farei isso Vou ficar aqui na bordinha dessa cidade Tem que ficar bem na bordinha mesmo Senão não vai deixar fazer emboscada Tem que ficar bem na bordinha mesmo E aqui você... Pô, tem um engenheiro do fim, né? Capaz que ele tem que te demolir aqui a cidade Vamos botar esse cara aqui pra ajudar a defender Até chegar a ajuda Deixa eu ver se ele já tem um nome aqui extra Porque eu adoro botar nome nos senhores que vocês mandam Quando ele tá numa situação extremamente difícil Tu escassa com medo já Bom, obviamente o primeiro nome dele é Boris Independente do que mandarem aí depois Deixa eu ver Bom, bom, bom... Bom, bom, bom... Bóris...Riki...Sco-da sentimentos Acho que eu tenho um cara que é azul ai, deixa eu achar outro pra você Achei esse aqui legalzinho, o chapéuzinho Por hora fica com esses regimentos enomados aqui Pra te ajudar a defender Até que chegue a ajuda aqui debaixo Não é uma excelente ajuda, mas Dá pra se virar Bechafen, vou botar a muralha aqui também E me dar o recurso Olaria, o oleiro é um artesão que tem sua margina em cerâmicas Desde louças requintadas às mais simples das tigelas Acho que isso aqui eu não tinha lido também, né Santuário de Ursun, um símbolo antigo e duradouro da coragem do povo que se levita Após o desaparecimento de Ursun, a influência do culto ao urso diminuiu Enquanto a grande ortodoxia reafirma mais controle sobre esse local sagrado Agora dá pra fazer isso aqui também, ó Parapeitos Uma estrutura defensiva temporária Aprimorada por vários séculos de batalha contra os invasores do caos Vai melhorar o projeto das torres Aumentar os preços de defesa Reduzir o desgaste de defender cercos E mais munição em batalha de defesa contra cerca Para os exércitos na região O que você acha que não é? Um passo parado Esse aqui pode demolir, tem necessidade E vou botar aqui também o canteiro de mármore nesse daqui Mais recursos pra comercializar Decreto, pode colocar... tirar a movimentação de quem chegar na região Qual o problema, Ataman? Se tem um Ataman aqui... Ah, tá É... pode colocar esse daqui Ok, agora é só passar Absoluto, devolução Os anões do carro estão caçando esses caras aqui, velho Assim como eu estou caçando Vou dar uma cuspida de água inacreditável Infelizmente acho que minha câmera não é tão boa para ter visto Mas sai água pra um cacete que eu vi aqui pelo reflexo Ah, que susto, achei que ele tinha explodido a cidade Interceptação subterrânea, não, não seja louco Ele está tentando passar para pegar Volksgrad E aí 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 Outdoor vai caí, hein Só não cai o que eu não quis Acho que pegou emboscado É, e o Winsland também Foi de como esse bebê Esse produto Meu Deus, Luan Você deixou o vampiro ali e ficou forte de novo Boa Provavelmente a minha emboscada já falhou ali Do exército do Dmitry Vamos ver se os sks vão vir pra cima agora Acho que não, porque já passou a vez deles Tá nas facções menores Agora o freak morreu Eu tinha perguntado se ele tava vivo ainda Retrocarga Recarregar as armas de fogo por meio do mecanismo Na parte posterior é um avanço inquestionável Pois é um método mais rápido E muito menos perigoso Perforante de projéteins mais 3 Pra coçada de armadura e strelts Redução o tempo de recarga mais 15% Pra unidades de coçada de armadura e strelts Portigênio da domina Isso aí Fome de urso Alimentar ursos de guerra é despendicioso Afinal, todo dia comem uma quantia de carne Equivalente ao próprio peso deles Por esse motivo, a descoberta de um enorme culto Os Lanésia escondido nos esgotos de Eingrade É um motivo de celebração Não de lamento A blasfêmia foi expurgada E os ursos vão dormir bem Sensacional Sensacional Manutenção menos 30% Pra montadores de ursos de guerra Conjecutamento menos 50% Pra unidades de montadores De ursos de guerra Tá, vou Aqui não tem quase nada de guarnição Também não vai deixar eu passar agora Porque ele fechou a ponte Só pra eliminar essa facção Eu vou dar um pulinho aqui Porque eu não tenho certeza Que aquela guarnição vai conseguir limpar A espalda do mundo antigo Senda-os para os robôs Tribal Rush Blood Destruída E Vermintide Assim Acabado Escudo de magia Esse escudo foi gravado com selos de proteção arcana Já contou com diversos donos no passado Defesa corpo a corpo Mais 5 Resistência petiços 12% Sim, já leu Guerreiro veterano Coloca duro de acertar Qual que é dessas facção Que fica no mar Andando pra lá e pra cá O intuito deles é só existir Qual a facção Que você tá falando Que se for o Roach Blood Que tava aqui agora a pouco Porque ele tava sem cidade Tava correndo Não é maior Orçamento Vem para mim Não é maior Não é maior Não é maior É o seguinte Vou subir aqui O Jailson pra cá O deserto dele também não tá ainda Mil maravilhas Mas Tá de boa Passa esse cara pra cá E você desce pra cá Dmitri Vamos atacar Zoiz Henk Contra O Clamofoso Que eu tô sabendo Que tá cheio de rata Aqui E não é que está mesmo Vamos expurgar Essa escória Deste lugar Então Aqueles exércitos Que ficam Com a bandeira Preta e azul Aquela galera ali Desde que lançou A DLC Na Costa dos Vampiros Tem esses caras Que ficam vagando no mar Como se fossem Piratas famosos Que se você estiver Jogando de Costa dos Vampiros E ganhar deles Você desbloqueia Os regimentos Renomados da facção Mas Como a gente tá Jogando contra a facção Qualquer que seja Sem ser Costa Aí não tem Impact nenhum Eles existirem Além de atrapalhar Porque eles só atacam O jogador Deixa eu só mostrar Os strelts aqui Pra quem não conhece Espera aí Espera aí Aqui são os strelts Nossa infantaria De projéteis Melhorzinha Com espingarda E o machado Na ponta Da espingarda Ok Acho que vou ter que atacar Por esses lugares Apertado Aqui mesmo Vamos ver o que dá Tem uma torre Pode estrogar Aqui já E eu tô lá em cima Não tem uma torre Vamos lá! Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Soltem o Dimitri. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. 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 Eu vou acertar que ele lança uma chama lá atrás, vamos conseguir sucesso. Vai atrar as mãos seus loucos. A galera me calhando em paz ai. Tem bastante rápido para matar. A gente vai ter um campeão. É o que eu quero. A gente vai ter um campeão com Deus, e o que eu quero. A gente vai ter um campeão com Deus. Tão campeãs que fa�'em daqui. A gente vai ter um campeão só para liderar a qual você pode fazer. Eles estão movendo! Eles vão ver os alunos! Quem é meu alvo? Muitos de ar! Muitos planos! Muitos planos! Eles estão mortos! Eles morreram! Eles vão! Os alunos! Os alunos! Os alunos! Os alunos! Eles vão deixar eu entrar por bem ou por mal! Eles vão deixar eu entrar por bem ou por mal! Eu tenho bastante munição ainda! Os alunos! 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 As alunas são poderes! As alunas são poderes! As alunas são melhores! ondernros em vencedores! Eles foram mortos! Ahhhh, armados! Se fosse isso ai ia ser bem mais legal de você poder contratar eles pra trabalhar pra você Isso faria todo sentido também, afinal são piratas Olha lá, pirata, patrulha essa região aqui F***-se A torre, não é mais, de nada A criação, uma criação A criação é a carteira A criação é a ordem Esse é o Tô a Lv1 ali que apesar de ser Lv1 é Munição infinita deve tomar cuidado Atenção ao português! Dislim, nos envolve! Dislimbites, move! A gente luta com os poderes! A gente luta com os poderes! A gente luta com os poderes! 1º! Defendentes de Kislev! Kislev sentiu a força! Excelente! Kislev sentiu a força! As golpes do Kislev! Kislev! 2º! одas! Kislev translatónd variado! P observationsm! Ensureguem! Um escopo de impacto! Ah, sou fúi. Tá, vocês podem voltar que você já machucado bastante aí. Tá, vocês podem voltar. 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 Morra, morra, rato. Peraí. Tá, vocês podem voltar. Tá, vocês podem voltar. Pega lançar chamas. Parece que já desistiu. Vamos pegar lançar chamas aqui. Tá, vocês podem voltar. Tá, vocês podem voltar. Tchau. 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 Eu vou com reverência! Abaie os ortodoxos! Mude-me! Annihilate-os! Não é isso! Vixe, esses caras que estão machucados. Sai fora, sai fora... Mude-me! Não se esqueça de ir ao lado! Segura! Sons de Kislev! Sons de Kislev! Acho que definitivamente essa magia da Haga é minha preferida de Kislev. É muito foda. Isso é a raiva! Arma-te-cosas! Isso é a raiva! Isso é a raiva! O Ratoírio perdido aqui não vai atrapalhar a gente! O Ratoírio perdido aqui não vai atrapalhar a gente! Opa opa opa! Que isso! Opa opa! Opa opa! Que isso! Lançar o Kisley! Lançar o Kisley! O Império! Lançar! 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 Lançar... Battle... ... ... ... ... Continua a ordem! Com haste! Somente! A fortuna! A fortuna! A fortuna! A fortuna! A fortuna! A fortuna! Sola! Se for acela! To opraven! A fortuna! A fortuna! Amor! Que te ajde! Dover! A fortuna! A fortuna! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.